Salve rapaziada, nesse exato momento eu estou em live lá na Trovo, segue o link na descrição ou nos comentários e vem pra live! Eu não vou parar minha vida durante dois meses pra esperar ele aparecer, tá ligado? Eu vou jogando, se daqui a dois meses eu tiver D2 ou coisa do tipo, pra gente bater um duo, a gente bate. Mas eu tô num nível, mano, que eu quero correr pra frente, tá ligado? E é o que eu tô fazendo, véi. Aí hoje em dia dá pra jogar D2 com o Jumirão e a gente tá aí, véi. Vamos fazer um negócio acontecer aí, cara. Lógico, pô, eu não posso parar. A partir do mês 6, cara, o Sil falou que vai se dedicar mais às ranqueadas também. Diz ele que a partir do mês 6 os Trolls vão dar uma diminuída. Eu não acredito nem um pouco nisso aí, por isso que eu tô jogando, inclusive. Isso aí sempre vai ter, tá ligado? Mas pode ser realmente que a galera afunde as contas a partir, né, tipo, começo de ano e tal e depois fica a galera que era desse elo ou coisa do tipo. Mas enfim. Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos ver, vamos ver. E aí, Minatim! É isso? Muito boa noite aí, cara. Seja bem-vindo. Ah, e se você tava respondendo o cara do chat aí, mano, essa resposta pode ir pro cara aí do chat também, tá ligado? Cara, esse lance de jogador é uma parada muito doida. Porque, tipo assim, antigamente fazia Duco Caio. Aí, às vezes, a potássia... Na verdade, a potássia era antes do Caio ainda. Aí, eu comecei a jogar Duco Caio, aí o pessoal reclamava. Saudades Potássio. Aí, eu joguei por um bom tempo, cara. Duco Caio, fiz vídeo no Earth. O caralho é 4, mano. A gente tem vídeo em... Mano, na puta que pariu, cara. Se duvidar, até Flex ano passado a gente tem vídeo também. Aí, cara, ano passado foi o ano que eu comecei a jogar com o Silvio. No começo, era só a gente reclamando também. Porra, Silvio fala muito palavrão. Esse cara não é educado. Saudades Caio. Esse top laner é muito ruim. Enfim, vários comentários desse aí. Era em tudo que é canto, pô. Tudo que é canto. Principalmente no YouTube, onde é que... Enfim, né? Eu fazia mais vídeo do que stream, né? Mas, enfim. Hoje em dia... Hoje em dia, vírgula. Há pouco tempo atrás, fiz uns vídeos lá no YouTube com a potássia de novo. Aí, volta aqueles comentários. Porra, saudades Silvio. Meu Deus, a potássia não é engraçada. Cadê o cara engraçado? Enfim, comentários desse tipo. Aí, eu vou jogar a Duke com o Jumiro. Aí, perguntam sobre os outros de novo. Sobre a potássia, sobre o Silvio. Então, parece que nunca tá bom com quem que eu jogue, tá ligado? Aí, eu prometi pra mim mesmo, cara. Que independente do feedback da galera... Pô, todo mundo é meu amigo, tá ligado? Todo. Silvio, a potássia, a Malu, o Jumiro, o Caio. Apesar de que, enfim, o Caio tomou outro rumo aí. Não tem nem PC atualmente. Então, meio que não ligo pra essa galera que fica criticando, tá ligado? Ah, joga com X pessoa porque, sei lá, ela é mais engraçada. Aí, porque tal cara é pior. Aí, porque não sei o quê. Pô, velho. Todo mundo é meu amigo. E eu espero de coração que a galera que venha aqui ou que, enfim, vá nos vídeos. Assista por mim, tá ligado? E não em si, pelo meu duo, coisa do tipo. Porque essa criticância aí é chata, cara. E óbvio, eu não tô dando indireta pra ninguém aí do chat também, tá? Só pra deixar bem claro, velho. Não é isso. Caralho, esse flash aqui do pai foi bom, tá? Enfim, por favor, se alguém aí do chat ouviu isso aí, tá ouvindo, né? E acha que é indireta? Não, não é indireta. Não sei quem comentou isso aí. Não é indireta pro Jardis ou, enfim, pra ninguém que talvez não gosta do Duco Jumiro, ou da Malu, ou com a Potasso, ou com o Caio, enfim. Não é farpa pra ninguém aí. É apenas um comentário aí, já que entramos nesse assunto, beleza? E é isto aí mesmo, cara. É isto aí mesmo. E eu vou meter uma bota aqui pra perder o jogo logo. Acabou. Fala, Patrick. Boa noite, meu mano. Seja bem-vindo. Aí é brincadeira, pô. Pera aí. O negócio é você fazer sua live. Você é o que importa, Jumiro. Que nos perdoe, mas estamos por ti. Caralho, acabou. É isto, Jumiro. Acabou. Acabou, acabou o Duco, já vou entrar aqui. Acabou o Duca, já pode entrar o jogo aí. Acabou o Duco. É isto. Acabou-se, acabou-se. Só pra saber mesmo, véi. É porque nesse momento eu era pra estar com uma feroz pink aqui, cara. E não estou. Porque eu comprei lá a bota. Eu não consigo pegar o licinho, véi. No drag, caso ele esteja. Mas ele não vai estar não. Não é possível. Justo agora que eu não comprei pink, o cara vai estar lá. Nem fudendo. Valeu, Petek. Obrigado pela mana, cara. Leludo, Pain também. Agradeço. Não falem assim do Jumiro, porra. Sarcaso, né? Ironia e tal. Lógico. Forever. É. Não falem mal do Jumirão, que o bicho tem armas, ok? Cuidado. Cuidado. Ai, começo. Ho, ho, ho. É agora que eu dou de cara com o licinho e me arrumbo inteiro. 100%. Mas fala tudo. De todos os seus amigos, eu acho que eu sou o que choro mais também. Tá louco? Olha esse boneco aqui. Não, o Silvio chora mais do que tu. Não, não. O Silvio chora mais do que tu. Não sei. Caralho. É mesmo, véi. O que vocês acham, véi? O Jumiro chora mais do que o Silvio? Eu acho que não, viu? Sinceramente. O Silvio chora mais. Não, o Silvio chora mais. Eu acho que ele chora mais. Também não é querendo farpar o Silvio, lógico. Choro, porra. Também choro pra caralho. Pra um monte de boneco. Mas o Silvio é todo jogo. Os campeões. Fiz uma parada aqui. Na top lane. Tu não vai vir no mid, não? Como é que é? Ah, véi. Eu tava esperando um comentário assim. Por favor, Dingo, me ajude. Ah, sim. Não, inimigo do mid, né? Inimigo do mid. Entendei. Ah, véi. Mas olha o Tóv como é que tá também, pô. Coisa linda de se ver lá. Tô indo, véi. O que é isso, cara? Assim que eu acho. Bom, ela gastou tudo. Tanderantes. O canal. Ué, mas e aí? Ué. Sai louco. Pô, dragizada, tá? 100%. Mano, por que que eu fui na barreira e não fui no flash? Dá uma moral, moleque. Aí é brincadeira, pô. Não, não. Aí é brincadeira, pô. Aí é brincadeira. Eu tinha um flash e uma barreira. Por que que eu fui na barreira, cara? Brincadeira. Ah, e por que que tinha um brown ali também? Por que que isso? Sai um brown da Akwami, cara? Ah, a gente tá no D1 barra mestre, né, cara? Esqueceu que aqui geral joga certinho, cara. Rotations, beleza? Sai um brown da Akwami, né, véi? Que isso? Caralho, o brownzão tá 6, tá? Rapaziada, o brown tá 6. Ih, rapaz. Samir também tá. Agora que eu fui ver. Os caras mangem de rotação aqui, cê é louco. Por falar em rotations, olha ali como vai o bot também. Tá aí. Mano, que tristeza, véi. Eu tô 12 pra minha ult, véi. 12. Moleque! Quanto mais o elo sobe, mais embaçado a parada fica, beleza? É isso, senhoras e senhores. É simplesmente isso. Não, não, não. Não mata esse cara, eu choro uma panela. Então mata aí, cara, por favor. Não, a panela não, a panela já soa, né, véi? A panela já fui ontem, já deu essa panela. É uma buggyug do Fortnite, então, o cara acabou. Nossa, que específico, véi. Lógico, porra. Só pra quem manja, tá? Isso é louco. O deus da barricada, filho. Mata o cara, mata o cara! Mata o cara! Eu vou ficar louco. Nossa, que jogada é essa, meu? Mas que vontade de lançar uma cauda de dive, mano. Mas, pô, tô com 3, 3, 3, 3 de ouro. Você tá maluco que eu vou? Fazer o básico, né? Vambora, pise. Vambora, vambora. Livro de baixo do braço. Livro de baixo do braço. Exato. Mano, já vamos fazer aqui, tá ligado? Diretão, sem pensar muito, e é isso. Vambora. Mano, eu vou fazer red e subir lá para alta. Acho que o licinho não vai pra lá nem ferrando, mano. Tô 4, 0. Se o licinho me der um Q aqui, eu vou digitar de um godinho no barral. Beleza, então. Fechou. Não, foi hoje. Pelo menos não dessa vez. Pelos flashes. Só a potência, amigão. Tá maluco. Isso da conta tá o quê? D2 ou D1? D1, né? Tá tudo D1, véi. D1 e a mãe mestre lá. Importante falar, né, porra? Mestre, mãe, tá? Mestre. Peraí, antes de mais nada, né, mano? The basics. Balco. Mano, esse boneco. Aí, tu não acha que esse boneco parece comigo, véi? Doente igual. Só brincadeirinha. Moleque, gameplay é essa do pai aqui, mano. Apresentando, fi. Vocês já viram vários jungle fazendo double camp, né? E essa daqui, rapazes, vocês já viram já? Duvido que já viram, moleque. Papo reto. Duvido que já viram essa porra aqui, moleque. É o pai inovando o cenário brasileiro aí, cara. Olha isso aqui, moleque. Dual camp também. Eu esparei com o cara num kit, véi. E como é que é, o Atrox vai correr mais do que tu? Ah, mas a gente já fez esse teste aí, o Atrox realmente corre mais do que tu. Corre, ele realmente corre. Isso que é o pior. Mas ele... Mas ele é de boa até, vai. É, cara, porque, tipo, ele corre mais... Até porque o Atrox geralmente não corre. É, exatamente. Só que ele não fica correndo, porque ele taca as skills. Então ele não vai, tipo, literal, só andar reto que nem... Enfim, né? Que nem um Jim, por exemplo, né? Que vai só embora. Boa, boa, boa. Ah, zonas, amiguinho. Pô, amigão, e se eu te falar que ele sim, que tu bota a fé, véi? Que olho no lance, é? Que to 100%, que to 100%. Tá off do game já. Alguém me ajuda, 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 alguém me ajuda. Tás morto, papi. Tás morto. Ah, mano, também não quero mais jogar isso aqui, véi. Pode FF então, mano. Opa! Ai, totalmente, cara. Nossa, eu matei o cara ali, véi. Caralho, 5 segundos pro meu Q voltar, tá? Que tristeza, mano. Eu não potei, né? Maldita hora que eu fui fazer esse campo aqui, véi. Maldita, mano. Credo, véi. My bad. My bad. My bad total minha aqui, pô. Que isso? Tô só vendo a putaria aqui, pô. Rolar. Nossa, olha que sacanagenzinha que tá rolando ali, ó. My bad total minha isso aqui, pô. Tô só vendo a putaria de caviar, ó. Tá vendo? Bora, pô. Ah, é isso, pô. Esse game aqui foi totalmente de base, pô. E sim, só foi embora do game, fi. Falou valeu. Valeu, valeu. Não, não. Ele fez cosplay de escrago e fingiu que não tava vendo nada, véi. Não é louco. Nem viu mais o game também. Cara, nem tá mais vendo o game já. Já era. Tava mais nem vendo o game. Eu acho que mestre não pode do... Pode? Não, não pode. Por isso que eu tô na conta D1, velho. Pô, se não, filho, já ia ser só mestre só. Apesar de que D1 é literal do lado, né? E diferente da outra conta, essa conta tem um MR maior. Não, relaxa. Tá aqui lá no mestre. Quero ver tá aqui, véi. Pô, louco. Agora que eu dou, hein. Mais da hora ou não? Ó. Ah, você acha que eu vou deixar ela cair por dentro da minha atividade? Cara, mas não é jeito que você tem que ir no mestre. É, sei lá, não faça que mim nenhum. Me deixou a conta cair até o platina. Ah, mas tu parou de jogar, pô, por dois meses, se eu não me engano, três. Tu desistiu do jogo, pô. Vai embora. Ah, eu vou fazer o seguinte, rapaz. Vou dois, três meses parar de jogar LOL, beleza, mano? Não terá mais stream nem vídeos, nem nada. Do tipo, e é isso. Que isso, cara? Caralho, eu não sei bem o que o Catrox queria fazer ali não, mas não deu certo, eu acho, viu? A não ser que ele queria se matar. Aí, Earth. Deu certíssimo, véi. Acho que o lance dele era só tentar me enrolar, velho. Fazer eu gastar recurso e ele passar, tipo, a parede, entre aspas, né? Tipo, daqui pra cá. Como se eu não fosse tentar pegar ele, né? Lógico. Mas, só tem essa explicação, véi. Como se eu fosse desistir. Mas, pô, eu tô de mortal, cara. Você acha que eu vou desistir? Não vou, cara. Essa aqui é build pra você andar reto pra frente, véi. E acabou. Se você mata um cara, véi, com o Death Dance, que não é o meu caso ainda, mas late game teria. Você reserva a Death Dance e fica curando. Caso você fique muito low e morto, pode te dar um chudão aí que pode salvar. Bagulho doido. É louco, tá? É isso. Tomou uma pedrada aí, amigão. Isso aí é louco, véi. Tem balãozinho aqui? Olha a pedra. É não. É, acabou, rapaz. É isso. Mais um joguinho aí pra nós. 10 barra 0, game clean. E vambora, né, cara? Pra cima do segundo mestre. Dá-lhe que dá-lhe, pô. Vambora. Se liga o que os caras mandaram aqui, velho. Repórter, ele sim, quitou e é racis. Então, se pá que ele realmente quitou do jogo. Tchau, tchau, tchau.